e essa daqui mano monstra olha só que capa show de bola fala família apaixonada pelo potato pet galera lembra que no vídeo das capas eu falei que eu ia resolver o problema do ícone do potato pet como vocês podem ver eu já resolvi o problema do ícone né eu trouxe um vídeo com algumas capas que foi disponibilizada pelo jrk games tá bom e o que acontece eu não consegui mudar o ícone do potato pet né mas agora eu estou com outros temas né e esse tema que eu tenho aqui muda o ícone do potato pet também né agora ele fica ali um íconezinho tal animado e potato pet v13 e a galerinha ali jogando um futebol porém se eu puxo para o lado ele tá ali do mesmo jeito feito se ele fica aqui janela aberta não dá B ela tá vendo é só quando ele tá em pasta mas isso aqui eu acho que é só uma questão de recriar banco de dados tá bom então eu tenho aqui alguns temas certo é focado mas na lenda aqui o Messi mesmo tá bom todos os temas que eu tenho aqui no momento estão focados no Messi tá bom no final do vídeo eu vou falar que me disponibilizou esses temas e vou deixar aqui mais para frente um pouquinho só deixa alcançar os likes eu vou deixar o link para da outra você vou falar assim se a gente chegar numa meta de uns 150 likes eu deixo o link direto se não chegar na meta eu vou deixar o vídeo de quem me disponibilizou o esse sistema certo mas ali o dele ele tem curtador de link tá bom pessoal então eu não vou nem esticar muito esse vídeo certo só vou pedir para vocês aí deixar um like se inscrever no canal e ativar o Sininho de notificações porque agora o tato pet v13 veio e agora novidade é o que não falta beleza galera então bora lá bem galera primeiramente tá você vai baixar alguns arquivos certo e o que acontece aí cada ícone já cada tema tem o ícone certo eu tô aqui no nosso peca de manejo está o peca de filhos e standard hoje eu estou no meu HD tá bom e tá aqui ó o mer são três do Messi e a original do potato pet tá primeiro eu vou instalar a original para quem quer um para quem não quer foto do Messi vamos fazer ah não não quero foto do Messi tal tem essa daqui que você vai deixar como o potato pet v13 vou até me excluir aqui ó tá vendo aí ó o potato pet v13 time poltergeist tá bom essa aqui é a original beleza vou ativar webcam de novo beleza e vou mostrar as outras capas né vou tentar ver se eu arrumo as capas de times brasileiros jogadores brasileiros também tá vamos aqui no standard eu vou falar assim ó a que eu mais gostei foi essa essa daqui eu eu achei show de bola todas as do Messi eu achei da hora né ó certo ele vai aqui quando você instalar o tema ele já vai por ícone animado certo ó essa daqui mano mostra olha só que capa show de bola tal tá ele ali aqui e seleção Argentina tal e a qualidade do tema velho gráfico se os cara fizeram um trabalho show de bola velho eu vou falar assim tá vou trocar aqui certo vou aqui ó está o peca de falha usei standard porque está no meu HD externo tem o outro aqui do Messi ó vamos ver ele lá no vídeo tem bless e blues então se você tem um seu VR pet ele serve no seu VR pet também Olá tem esse aqui ele festejando tá bom e foi mais isso aqui acho que é foi mais é visando copa mas só de ter colocado ali um teminha animado por cara já ficou show de bola vamos ver aqui mais um ó cadê está o peca de falha usei standard e tem esse outro do Messi mas lembre-se esse se você não quiser a do Messi por enquanto tem a oficial do potato pet v13 tá bom e vamos ver ó esse aqui ó ele já coloca ali ó tá esse aqui já é aqueles da copa do mundo mesmo do catara mas ele colocou ali uma outra animação beleza então se você quiser mudar aí você põe essa animação e vem aqui ó então peca de manejo está o peca de falos e standard e pega o que o tato original v13 eu não sei se o ícone lá da animação vai mudar tá bom mas eu acho que não chega a mudar vamos ver agora né ele muda tá vendo mas ó tá aí a animação o vídeozinho e aquilo se você quiser depois por aquelas animação de capa ou aquelas capas que o jrk disponibilizou você pode pôr que o vídeozinho fica beleza galera era um vídeo rápido um vídeo curto era mais para mostrar essas capas quer baixar direto pelo console se torne membro do canal ou entre no nosso grupo vip do WhatsApp fora isso link vai estar no comentário fixado beleza galera espero que vocês tenham gostado aí um abraço a todos fiquem com Deus e é nóis família fui